Fala galera, beleza? Seja bem vindo a GT Instalações Elétricas No vídeo de hoje pessoal, estou com esse rapazinho aqui Bichão aqui grande, né? Esse compressor aqui de 20 APV, 200 litros, 5 HP O que a gente vai fazer aqui? A gente vai instalar o que? O esquema elétrico dele Ele já vem assim de fábrica, sem marcação, sem nada A gente vai identificar aqui com multímetro Eu não vou mostrar a vocês como vou identificar tudinho Mas no próximo vídeo eu vou fazer um vídeo completo Ensinando a vocês como é que identifica a bobina de motor, beleza? Vamos instalar esse plug industrial aqui Para ele ficar ali, para ficar o negócio padronizado, né? A gente já tem a alimentação aqui, a trifásica Condutor de 4mm, que está ali já na caixa aguardando Vou fazer o aparente mesmo E a gente vai alimentar esse rapaz aqui para deixar em funcionamento, beleza? Se você gostar desse vídeo, não se esquece de deixar aquele teu joinha Compartilha e divulga aí para o seu grupo de amigo e o WhatsApp, beleza? Vamos que vamos, que o vídeo hoje está show de bola Estamos agora ajustando Já fizemos ali o furo Para poder fixar esse nosso rapazinho aqui Depois a gente vai passar o cabo PP aqui, ó Isso é bom porque, ó Isso aqui é rosqueável, pessoal Esse plug trifásica Esse plug aqui, ele tem essa medida aqui, ó A medida que eu vou botando o cabo Ela vai aumentando o furo, entendeu? Ela tem aqui as medições da bitola Vai ser um cabo de... Que eu vou usar aqui de 4 vias de 4mm Eu vou ter que cortar aqui, ó Para ele encaixar E ficar na pressão Tanto desse como no outro, lá no plug macho Ó, isso aqui é o macho Aqui é a fêmea Tá vendo? Daqui eu desconecto aqui Deixa eu desconectar aqui para vocês verem O fio de fásico industrial É de 32A De acordo com o condutor do fio Que eu estou botando aqui, né? Para não sobrecarregar E aqui ele tem uma capinha de organização, né? Que vai ficar na frente dele Como você já conhece Mas fica ligado aí Nos próximos vídeos aí Que a gente já vai deixar aqui A gente já vai fazer o teste Já vai deixar instalado E vamos fazer também Para ver se está girando na posição correta, né? É o mais importante é isso aqui, ó Isso aí vai girar na posição correta Como o fabricante pede Sempre para o lado direito aqui O compressor está pedindo Tá vendo? Posição correta Para poder ele girar Aquela parte, pessoal Que eu disse aqui a vocês É que a medida aqui É para cortar, né? Veja como ele entrou bem justo Aqui é o encaixe Vamos agora encaixar aqui, ó O plug macho, entendeu? Estamos desconectando aqui Para poder encaixar Estamos utilizando aqui O cabo da mesma bitola Que a gente também trouxe Para a alimentação Do nosso QDC Três fases e o terra E ali está fixado A nossa fêmea Que vai receber também Os mesmos condutores Que vai sair também daqui Já fizemos aqui o fechamento Aqui é o fechamento estrela, né? 380 fechamento estrela Aqui vão ser Esses três fios aqui Vão alimentar RST 1, 2, 3 ou ABC Tudo faz Fase, 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 né? Aqui a gente vai colocar Esse cabo PP aqui, ó Vai deixar aqui dentro Para ficar o negócio organizado E vai deixar o cabo PP aqui Com folga Para na hora que o cliente quiser mexer Fazer a manutenção Ter essa folga Essa flexibilidade Fica ligado aí No vídeo aí Porque estamos já quase no final Do nosso trabalho aqui Beleza? Puxei aqui, ó O nosso condutor trifásico Com a terra met Instalação do plug Trifásico Show de bola Ficou demais Ficou lindo esse bebê aí, né? Top demais, ó Aproximar aqui Mais próximo a vocês Puxei a alimentação ali, ó E vir com o cabo PP aqui Aqui, ó Já está plugado aqui O macho Saindo no nosso Motor trifásico Como eu mostrei a vocês ali Os fios, né? Eu conectei todos Vou ligar agora Qual é a dica? Eu não vou mexer aqui Para poder trocar a fase não Vou trocar a fase lá no quadro Beleza? Aí fica essa dica também Para vocês, né? Quando for fazer um Serviço desse E aqui, ó Vou colocar Encaixar aqui no lugar E vocês vão ver aqui O funcionamento dela Beleza? Vamos que vamos Que agora está No final do nosso trabalho Instalação do nosso compressor Aqui, pessoal Instalado com sucesso Coloquei esse plug-in frasco aqui, ó Vindo do nosso Panezinho de comando Que está lá no início Dali da No quadro ali, entendeu? Ele aqui é só alimentação Que sai do contator Aqui não tem nenhum painel de comando O painel de comando está lá Do início A gente botou lá Caixando e comando Depois eu mostro vocês Melhor O vídeo Fazendo esse Passo a passo aí É tipo uma partida direta Entendeu? Não tem muito o que fazer não Mas aqui finalizamos Nosso serviço Se você gostou Se você gostou Comenta Compartilha E deixa aquele teu joinha Para fortalecer o nosso canal Pessoal Isso ajuda bastante Beleza? Até o próximo vídeo Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí